Alô, alô, tudo bem com você? Confira comigo então as previsões para o seu signo para a semana de 4 a 10 de julho. Sagitário, Sagitário, mudanças de cargo, carreira ou mesmo de emprego estão favorecidas, tá certo? Sua intuição vai estar mais aguçada nesta semana, favorecendo importantes decisões que você terá que tomar. Já no amor, clima sensual vai trazer cumplicidade e ótimos momentos a dois, Sagitário. Para saber mais é só navegar no meu site e aproveitar para comprar o seu mapastral em formato de livro, tá bom? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, Sagitário!